Olha as temperaturas fazendo jus ao verão, gente. Hoje, quarta-feira, Traslagoas registra uma temperatura máxima de 32 graus. É, tá muito calor, né? Tá calor, tá abafado e ainda tem previsão de chuva pra hoje. É o que faz aí aumentar, então, o mormaço, né? E o clima continua assim até a próxima quarta-feira. Então, se for sair de casa, saia preparado, porque essa chuva rápida pode chegar a qualquer hora. Abrindo aqui, então, a janela do TVC agora, podemos ver como que está o céu aqui em Três Lagoas, né? Parcialmente nublado, tá calor. Hoje, a nossa máxima será de 32 graus. Então, assim, muito abafado. Lembrando que sempre é bom falar pra vocês hidratar, mesmo que tenha chuva, toma aquela água, né? Toma uma aguinha gelada. Se hidrate. Olha, e agora, a previsão do tempo, vou dividir tela aqui com o meu amigo Israel Espíndola, porque ele tem mais informações. É isso mesmo, Israel? É isso mesmo, Mari Verdam, porque Mato Grosso do Sul está sob alertas de chuvas fortes dos dias 11 a 13 de janeiro. É o que alerta aí todas as estações meteorológicas de Mato Grosso do Sul, que o estado passa por um período de altas umidades e calor intenso. Então, fica aí o alerta. Ontem, o boletim meteorológico foi emitido no período da tarde, já alertando o estado sobre essas tempestades, incluindo, inclusive, Três Lagoas. Ela não veio, veio de forma de garoa. Em algumas regiões aqui de Três Lagoas, garoou ontem no final da tarde, mas a tempestade não veio. E é claro que a gente fica na torcida para que ela não venha realmente causando estragos, que venha uma chuva serena e pacata apenas para amenizar, viu, Mari? Esse calorão! Pois é, Israel, eu também torço para isso, né? Que venha uma chuva calma, para que não aconteça nada com nenhuma família, tanto aqui de Três Lagoas quanto da nossa região. Mas agora vamos saber como ficam as temperaturas em toda a nossa região aqui da Costa Leste. Então, Três Lagoas tem máxima de 32 graus amanhã, né? Brasilândia também máxima de 31 graus. E Água Clara, por incrível que pareça, tá mais agradável o clima por lá, viu? Será de 29 graus. Lã e Aparecida do Tabuado, 31 graus será a máxima. Paranaíba, 33 graus. E Inocência também, 31 graus. Israel, volto com você.